Oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pra esse canal, um vídeo, é um vídeo, peraí, amor, sobe o vídeo aí. A gente tá parado na BR, tá um som muito grande de carro. Gente, esse vídeo aqui é especial, sério, eu tô assim, não adendo a lina que vocês não tá entendendo. O Warner e a Cassie está em Campo Grande, gente, Mato Grosso do Sul, nossa cidade, casal WK, alguém conhece aí? E a gente é apaixonado nele, sério, nos dois, eles são maravilhosos. E também, a gente é apaixonado também, fala assim, gente, apaixonado no bom sentido, sabe? Porque às vezes as pessoas vão olhar e falar, ah, já vem com maldade, não é isso, a gente é muito assim, carismático, né amor? E, ai meu Deus, eu tô muito nervosa, na casa do Miguel Alves, cara, a gente conhece, o Caio conhece o Miguel Alves, assim, já viu ele, mas nunca teve a oportunidade de conversar com ele, porque o Caio, na época, tava trabalhando. E morava pertinho da casa. E morava, gente, o Caio morava três quadras da casa do Miguel Alves. E não sabia. E não sabia. Daí, um dia, a gente conversando, a gente viu o vídeo que o Miguel Alves fez, e eu falei pro Caio, amor, eu já vi essa casa, já vi esse lugar. Eu morava também pertinho da casa do Miguel. E a gente não sabia, e um dia a gente passou na frente e falei, é aqui, é aqui, amor. Daí o Caio, na verdade, que nós tava cuidando, eu falei, o Caio falou assim, amor, eu acho que é aquela casa ali. E a gente passou na frente e falei, amor, é essa mesmo. Eu falei, tem certeza? Eu falei, é a casa do Miguel. Só que a gente parou lá na frente, mas o que acontece? A casa tava fechada, parece que não tinha ninguém, só tinha um carro guardado lá na garagem, parece que não tinha ninguém. Então eu falei assim, o Miguel deve estar lá pra Miranda, pescando, né? E o Caio sempre comenta no vídeo do Miguel, eu no casal WK, o Caio também comenta, mas assim, muita gente, eles não tem como responder todo mundo, a gente entende. E agora, gente, eu tava ali em casa e ontem eu vi, eu falei, amor, o Miguel, o Miguel não, eu falei, amor, o casal WK, ai amor, foi acidente, não? Ai, que sujei que era acidente na BR, a gente tá um trânsito bem lento aqui, vou mostrar pra vocês. E aí, eu falei pra ele, eu falei, amor, o casal WK, a gente tá em Mato Grosso do Sul, mas eu tinha certeza que eles iam ver o Miguel Alves, porque eles já tinham comentado uma vez de visitar, assim, no vídeo passado já. Há um tempo atrás o Miguel comentou. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem como tá o trânsito. Ó, não, eu achei que era acidente esses negócios aqui parados, os caminhões, mas não é não, é manutenção na pista, ó. Aí eu vou conversando com vocês e vou falando, aí o que acontece, gente? A gente pegou, e aí eu tava hoje cedo em casa, hoje é sábado, sexta-feira eles chegaram ontem em Campo Grande, e a gente atualmente hoje, nós somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas hoje atualmente nós estamos morando em Jaraguari, né, que é a cidade aqui que a gente tem o sítio, né, a 45 quilômetros de Campo Grande, é pertinho, é do lado de Campo Grande, né, então o nosso sítio é localizado em Jaraguari, né, mas a nossa cidade, mês de nascido, somos em Campo Grande. E aí praticamente todo final de semana a gente vai pra Campo Grande pra trazer o Antony, né, pra quem não sabe, o Antony é filho do meu primeiro casamento, porém ele tem um convívio muito bom com o Caio, eu chamo o Caio, enfim, de pai, assim como o pai dele também, tá? É, enfim, então a gente sempre traz, faz esse rodízio, né, pra vir pra Campo Grande no final de semana, mas o que que acontece? A gente não ia vir hoje, gente, porque amanhã é dia de eleição, entendeu? É dia de votar, e nós votamos em Campo Grande, então nós iríamos só amanhã votar e voltar, e votar, entendeu? E depois nós iríamos voltar pra casa, entenderam? Acho que vocês não entenderam. Enfim, gente, aí, de repente eu falei pro Caio assim, daí o Caio falou, amor, nós temos que levar queijo, porque a gente entrega queijo, né, e o Caio falou assim, amor, nós temos que levar queijo hoje, eu acho. E eu falei assim, ah, então tá, daí eu peguei e entendi no Instagram, gente, e vi a Kessa lá na casa dele, eu falei, cara, eu não acredito, lá na casa do Miguel, deixa eu virar de novo. Falei, amor, a Kessa tá lá mesmo, eu acertei, eu até comentei, gente, lá no post deles, e aí eu falei, amor, ele está na casa do Miguel, cara, eu acertei, eu sabia, e o Caio até comentava direto, nossa, vocês têm que fazer uma pescaria junto, não sei o quê, gente, enfim, a gente tá indo pra Campo Grande agora, já estamos praticamente em Campo Grande já, mas não chegou na cidade ainda, e a gente vai ver eles, é certeza, eu creio, no nome de Jesus, nós vamos ver eles, a gente amamos, gente, sério, a gente ama eles, o casal da Bruncá, eles casaram recentemente, eu amei a roupa da Kessa, vestido, aquela decoração rosinha com branco, ai meu Deus, eu amo rosa, e eu peguei e falei pro Caio, amor, a gente vai, bora, a gente tomou banho, a gente arrumou rapidão as coisas, então aqui, seja o que Deus quiser, eu tô, olha, eu fico nervosa e enrola as palavras, mas vai dar certo, vai, em nome de Jesus, vai dar certo, né amor? Sim. Sim, o Caio tá dirigindo, gente, ele tá olhando aqui, mas enfim, se der certo, não, se não, meu Deus, que isso, vai dar certo, quando a gente chegar lá, eu vou ver eles, eu vou gravar pra vocês, tá bom? E aí, eu espero muito que vocês gostem, gente, já vou falando pra vocês aí, curte, comenta, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família, bora pro vídeo. Gente, chegamos aqui na casa do Miguel, e nós deu tanta sorte, fala que foi Deus, sabia? Porque a gente chegou aqui no portão, a hora que a esposa dele atendeu a gente, o Miguel encostou com o carro, eu vou mostrar eles pra vocês, peraí. O Warner e a Cassie, eu falo certo, o Warner? É? O Warner. O Warner. E a Cassie? E o Miguel. E o Miguel, gente. Sabe que falar Deva é mais fácil, né? É. Mas eu não sei se ele deixou de pagar o vizinho, porque não foi assim, não. Sabe, Deva, eu falo? Bom, Deva, eu não nego, falo se eu puder. Né? Tem isso. Eu tô com fome. Ali a esposa dele. Vou falar por mim e vou falar pela Cassie Mago. Deixa eu vir pra cá que tá escuro. Aham. É, a gratificação é muito grande de receber vocês e qualquer pessoa que gosta da gente. Mas a energia de vocês, como casal, como família, como amigos, é espetacular. Obrigada. Espero que essa amizade se unifiquem e a gente possa. Obrigada. E outras vezes, independente de qualquer coisa. Gente, eu já chorei tanto, quando eu vi a Cassie, eu agarrei ela ali no portão, tadinha. Acho que eu quase derrubei ela. Não. Olha, a minha é o que eu vi depois. É, é verdade. É legal pra dar uma assim, ó. Ele levou um ativo. Ai, gente, verdade. E como eu disse no nosso canal, e eu falo aqui, eu não tenho que ver o canal de vocês, esse é o meu canal. Tem, aham. Como eu digo, o prazer não é de vocês, é nosso. Verdade. Pelo carinho, a gente agradece muito mesmo. Obrigada, viu? Queijo maravilhoso. A gente trouxe queijinho pra ele, gente. Olha que delícia. Olha a minha bolsa, deixa eu mostrar a minha bolsa. Abre ela aí, ó. Trouxe presente pra Cassie e pra Ivanilda. Agora a mãe tá podendo. Aí, gente. Ela cobrou o meu louco. É, pra ela também, trouxe a bolsinha. E aí, viu? Tá provado o teu vinho, tá? O Caio. Né, amor? Bom, bom demais. Esse aqui, gente, docinho de leite em cima, ou uma goiabada. Fica bom. E ó, faz um danço de leite bom, viu? Faz. Na cagada ele acertou. Né, amor? Na cagada. Mas ficou bom. Bom. É verdade. Mas é isso, viu? Foi um prazer conhecer vocês, tá bom? Todo mundo. Até eu falei pro Caio, eu vou... Porque eu falei pro Caio, amor, eu tô levando presente pras meninas. Mas e pros homens? O que eu vou levar? O Caio falou, não, os homens eu dou um queijo. Eu não preciso de um beijo. É, é verdade. Como eu falei pra vocês, né? Seu tão corrido lá da chácara pra poder vir ver eles aqui, que deu sorte. Ninguém sabe aqui, ó. E quando eu saí de casa, eu orei. Eu falei, senhor, se for pra gente conhecer eles, a gente vai se encontrar com eles. E quando a gente chegou no portão, gente, a gente se encontrou mesmo. Perdoa aí, porque eu não gosto de chorar, não. Que lindo, que lindo. Foi uma coisa assim... Tem chorar, ela chora também. E eu? Eu não choro não, Tia. Eu costumo suar pelos olhos, Tia. É. A gente se encontrou mesmo, viu? Gente, por atender a gente. Obrigada, minha. Valeu, pelo carinho. Obrigada. Se não tem dinheiro que paga, não é? Verdade. Não tem dinheiro que paga. É. Se não tem dinheiro que paga. Não, tem dia que... É assim, tem dia que a gente tá tão mal. Aí a gente coloca um vídeo de vocês ou dele, assim, a brincadeira dele. Parece que quando a gente termina esse vídeo, a gente já tá sorrindo. A Ké, ele brigando com a varinha, coitado. E não era mais pra dar presente pra ele, tadinho. E a gente chorou junto. Eu até ia comentar, mas eu chorei tanto naquele vídeo que eu falei, tadinho. É ele pegar os peixes grandes e passar a varinha pra Ké. É. Não! É, mas só fui eu fazer isso. Não é isso. Não é isso. Não é o que você falou pra Ké. Você tá mentindo pra mim. É mentira. Não, Miguel. Essa coisa já tá da chaió. É mentira. É mentira. Ai, gente. Mas é isso, gente. Foi um prazer conhecer eles, viu? Gente, esse foi o vídeo. Eu gravei pra vocês aí lá o dia que a gente conheceu a Cassie Warner. Tá até diferente aí, né? Porque eu coloquei os cílios. E eu tô até caindo já os coitados. E eu esqueci de finalizar. A gente ficou lá. A gente já ia vir embora. Que a gente só foi mesmo pra ver eles e entregar os queijos. E aí, ficamos lá. Não deixaram a gente sair. A gente tomou até um... Tipo um café da tarde que fizeram um aniversarinho lá da neta do Miguel. E a gente já ficou lá pro aniversarinho. Acabamos comendo lá com eles. E aí, está uma moda de viola que o Miguel também tocou lá pra gente. E é isso, gente. Eu queria também pedir pra vocês que tem gente que me assiste aqui. Meu canal ainda é pequeno. Pequeno. Mas, assim, muita gente conhece o casal WK e o Miguel Alves. O canal do Miguel Alves e o canal do casal WK. Mas muita gente não conhece. Então, aquelas pessoas que seguem aqui, que me assistem aqui. Vai lá, tá bom? Então, se inscreve no canal do casal WK. E quase que não saiu, gente. E no canal do Miguel Alves. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar também o link da descrição do vídeo do Caio, tá? Aqui na descrição do Caio também. A gente já falou tudo embananado as palavras, mas sai. Espero que vocês entendam, tá bom? E é isso, meu povo. Espero muito que vocês gostem. Curte, comenta, compartilha, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal deles, hein? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra vocês não esquecerem, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!